E você também, Thaís, vai estar todo dia juntinho, né? Sim, todo dia juntinho. Quando a Thaís entrar, a gente já virou melhores amigas. Porque eu sei como é difícil passar por isso. Então a gente tem que receber de braços abertos, ver como é diferente, mas é muito bom. Melhores amiguinhos? Vai ficar com a Milena, vai ficar com ciúmes? Não, as duas eu amo muito, as duas eu amo muito. Tem espaço no coração para as duas. Por exemplo, no final de novembro...